Olá pessoal, vamos à notícia do momento? Famoso por dar super limites, C6 Bank é eleito o melhor banco digital do Brasil. C6 Bank foi eleito o melhor banco digital do país em premiação promovida pelo Canaltech. O C6 Bank foi eleito o melhor banco digital do país na quarta edição do prêmio Canaltech. Em uma escala de 1 a 5, a nota final do banco foi de 4,83, a melhor de sua categoria e de todas as empresas de serviço avaliadas. Presente em 99,9% dos municípios brasileiros, o C6 Bank ficou em primeiro lugar em todas as regiões do Brasil. C6 Bank é eleito o melhor banco digital do Brasil conforme prêmio do Canaltech. Quanto à faixa etária, o banco venceu nas duas categorias com o maior número de votantes, de 18 a 24 anos e de 25 a 34 anos. Mas também foi o melhor avaliado por eleitores com 55 a 64 anos e com mais de 65. Ao todo, 145.591 pessoas avaliaram a categoria de banco digital. O C6 Bank anunciou em dezembro do ano passado já ter superado a marca de 4 milhões de contas abertas no Brasil. No terceiro trimestre do ano passado, a instituição teve o maior crescimento entre os bancos digitais do país, segundo o levantamento do UBS Evidence Lab. Sem agências físicas, o C6 Bank atende microempreendedores individuais, MEIS, pequenas e médias empresas e pessoas físicas de forma 100% digital e já tem em seu portfólio mais de uma dezena de produtos, incluindo conta corrente isenta de taxas de manutenção, cartão sem anuidade, transferências e saques gratuitos, tag de pedágio grátis, programa de pontos, átomos, conta global, plataforma de investimentos, entre outros. Além disso, outro grande diferencial do C6 Bank em relação aos seus concorrentes são os superlimites. Afinal, frequentemente vários clientes do banco recebem aumentos muito expressivos no limite do cartão de crédito. Inclusive, o seu crédito digital fez uma live sobre os aumentos do limite do C6 Bank. O prêmio Canaltech é realizado anualmente e reconhece os melhores serviços, produtos e marcas do Brasil, com base na opinião do consumidor, júri popular, e de um grupo composto por 43 influenciadores, jornalistas e demais profissionais da área de comunicação especializados no mercado de tecnologia, que é o júri técnico. De acordo com a organização, esta edição do prêmio Canaltech bateu recorde ao registrar 4.210.399 votos. Sobre o C6 Bank. O C6 Bank é um banco completo lançado em 2019 que já superou a marca de 4 milhões de contas abertas no Brasil. Sem agências físicas, a instituição financeira já tem em seu portfólio mais de uma dezena de produtos, incluindo conta corrente isenta de taxa de manutenção, cartão sem anuidade, transferências e saques gratuitos, tag de pedágio grátis, programa de pontos átomos, conta global, plataforma de investimentos, entre outros. O banco teve maior crescimento na base de clientes entre os bancos digitais do país, segundo o levantamento do UBS Evidência Lab, publicado em outubro de 2020. O C6 Bank atende pessoas físicas, MEIs e PMEs e está presente em 99,7% dos municípios brasileiros. Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do C6, tem vários vídeos aqui no canal, tá bom? Muito obrigada pela sua atenção. Compartilhe a sua opinião, a sua experiência nos comentários, para que possamos conversar e nos ajudar. Um super beijo a todos e até o próximo vídeo.